Com a palavra a senadora Lidice da Marta. Senadora Marta Suplicy, não posso deixar de cumprimentá-la e parabenizá-la pela função que vai passar a exercer. Eu que pude acompanhar o seu trabalho como prefeita, da nossa maior cidade, uma das maiores do mundo, seu trabalho social naquela administração, que foi sua parceira no Ministério do Turismo, a senhora como ministra e eu como presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. Portanto, conheci sua capacidade, sua competência no Poder Executivo, como um grande ministra que foi, e posso conviver aqui diariamente, tive essa oportunidade de conviver com V. Exª como senadora, que muito nos orgulha a todas nós, mulheres brasileiras. Somos parceiras dessa trajetória política e tenho a certeza de que V. Exª vai ser uma grande ministra da Cultura no Brasil. O ministério que, nesse período de Dilma Lula, teve dois ministros baianos no período de Lula, dois bons ministros, Gil e Juca. Não tenho queixa da ministra Ana de Holanda, que atendeu muito bem o Estado da Bahia e a mim também, e sempre se dispôs de forma democrática à presença aqui na Casa, mas tenho a certeza de que a força do voto, da representação política de V. Exª, será essencial para dar mais importância ainda ao Ministério da Cultura que o Brasil precisa. E a sua dimensão, seu conhecimento já como ministra do Turismo das enormes potencialidades culturais do nosso país, fará com que V. Exª possa derrubar algumas arestas de preconceito que existem ainda na área daqueles que fazem cultura com a necessidade de fortalecimento da nossa cadeia do turismo e da nossa indústria do turismo no Brasil. Sua Excelência vai poder unir o seu conhecimento de uma e de outra pasta e fazer, sem dúvida nenhuma, uma grande gestão. Eu apenas lamento que, mais uma vez, nós estejamos perdendo mais uma mulher senadora, mesmo que, por algum tempo, mais uma de nós sai deste plenário para ser substituída por um homem. E lamento também porque perderemos uma grande parceira das lutas históricas do movimento feminista e do movimento pelos direitos humanos, pelo menos por algum tempo. Sentirei muito a sua falta. Então, obrigada. Muito obrigada, minha senadora baiana. E V. Exª sabe que a Bahia mora no meu coração, mas mora no coração do Brasil também. E faz parte importante da identidade cultural brasileira. Então, pode ter certeza que vou estar muito presente na Bahia e ouvindo muito as sugestões que virão do Estado da Bahia, para que possamos incorporar cada vez mais todo esse espírito de cultura baiana na nossa identidade nacional, que é feita, em grande parte, por essas raízes. Obrigada. Obrigada. Obrigada.